No live, clique na guia global, em clientes e depois em novo. Preencha com os dados do cliente. Alguns campos são obrigatórios, como por exemplo, o CPF, o nome e a data de nascimento. Adicione um endereço como principal e também um telefone, pois são obrigatórios. Na guia modalidade, podemos informar em qual modalidade o cliente será incluído. Para isso, clique em adicionar modalidade. Caso não seja informada nenhuma modalidade, ele virá como um padrão. A modalidade interfere em qual tabela de preço será praticada no ato da venda com o usuário cadastrado. Após preencher os dados, clique no botão salvar. Tchau, tchau, tchau.